Bora, pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Gente, segundou, mas segundou pipocando em Brasília, né? O Barbudinho, como sempre, cometendo atrocidades aí, cometendo, entre aspas, crimes, segundo a esquerda. Se fosse o Bolsonaro, seria crime o que ele está fazendo aí. Vamos lá assistir esse vídeo, vale a pena vocês assistirem até o final. É bizarro, chega a ser bizarro a audiência, o que eles falam quando é o Barbudinho fazendo. O que se fosse o Bolsonaro, iria dar muita falação, iria dar muito pano para a manga. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, link na descrição. Deixe o seu like, ajuda a gente aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora assistir esse vídeo, tá bom? Tá interessante. Na última sexta-feira, uma declaração de Lula durante um evento na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, foi considerada racista por usuários das redes sociais. Ao apresentar uma jovem negra que estava no palco por ganhar o prêmio de melhor aluna aprendiz da montadora, o presidente diz que afrodescendente gosta do batuque de um tambor. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada? Que eu não ouvi ninguém falar o nome dela. Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. Políticos da oposição identificaram viés racista na fala de Lula. Por meio do Twitter, o senador Flávio Bolsonaro escreveu, abre aspas, Lula não tem nada de inocente. Ao invés de prestigiar a jovem pelo prêmio, ele a limitou a uma visão preconceituosa e medíocre. Fecha aspas. O líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi, classificou o governo petista como hipócrita. Em sua análise sobre esse episódio, o parlamentar não poupou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, abre aspas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, faria muito pelo combate ao racismo, condenando essa frase preconceituosa do Lula, mas ela prefere fazer papelão falando de racismo ambiental e condenando termos como um buraco negro. Dinheiro jogado fora para a militância ideológica de um governo hipócrita. Fecha aspas. A da Alberto Piotto, esse evento ocorreu aí na última sexta-feira, a jovem estava no palco lá para receber um prêmio pelo trabalho realizado como jovem aprendiz na Volkswagen, a montadora, e acabou recebendo ali uma enxurrada de estereótipos pelo presidente Lula. Falou que ela tinha jeito de quem tocava batuque, que ela estava ali porque era namorada de alguém, e, na verdade, ela estava ali para ser premiada, condecorada. Paula, boa noite, Silvio, Augusto. A Ana já está, daqui a pouco está conosco também, né? Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Como eu não vou sofrer de hipocrisia porque eu não sofro disso e vou acusar o governo, sim, de hipocrisia, então, óbvio, eu não vou cometer. Não tem nada de racismo nisso, eu nunca achei, como também não tinha nas declarações anteriores do governo Bolsonaro. O que tem é estereótipo, preconceito, redução, porque a moça é negra, então ela tem que ser, ou porque é mulher, ela tem que ser namorada de alguém para estar lá, o que não coaduna com o mundo de hoje. Até pela lógica que se espera que realmente consigamos das mulheres serem tratadas em tom de igualdade. Ponto. O que tem, sim, é estereótipo. Mas é a cara do presidente Lula, que é um sujeito do século passado e que não faz nenhum esforço para chegar em 2024. Ele nem entrou no século XXI direito, ele continua. Tem uma frase do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acho que durante a campanha de 2022, em que ele é perguntado por que ele não votaria no Lula, por que o Lula não seria um bom candidato a presidente, e o Tarcísio fala porque ele está atrasado, porque as práticas dele são todas do século passado, não fazem sentido. Ele ainda está lá discutindo questões que hoje não têm a menor relevância, não têm importância. Então, eu não acho que a moça, provavelmente, tenha se sentido vítima de racismo. Acho que ela se sentiu, sim, estereotipada. Isso é inconveniente, é grosseiro por parte do presidente da República, que deveria responder, sim, pela inconveniência, pela forma estereotipada com que tratou, e pela hipocrisia, porque se isso fosse dito pelo, então, presidente Bolsonaro, por qualquer pessoa da direita, conservador, nossa, aí a gente teria visto, por exemplo, a manifestação da, como é que se chama a ministra, Marielle, Marielle, não, Aniele, né? Aí nós teríamos uma onda do, como é que se chama lá também o ministro dos Direitos Humanos? Bom, enfim, aí toda essa patuleia iria vir a público para fazer um escândalo. Então, o que eu acho, sinceramente, é que há um estereótipo e uma hipocrisia gigantescas usadas aí pelo presidente da República. Mas se a moça, por um acaso, se sentir dessa maneira, ela pode reclamar. Essa é a legislação que eles fizeram passar. Há entendimento no Supremo de que tudo virou racismo hoje, e não necessariamente é. Aliás, só uma citação, o Partido Novo lançou, está no tweet do Partido Novo, para acabar com todas essas discussões completamente estéreis, completamente desnecessárias sobre que palavras significam o quê. Não, não significa nada, significa só aquilo. Se a pessoa não tem intenção, faz parte da cultura de um povo e acabou. Como, por exemplo, racismo ambiental. Essas bobagens todas. Não tem nada disso, de racismo ambiental, ou caixa preta. A caixa é preta porque, enfim, é uma expressão que se usa. Pronto. Assim como, por exemplo, eu nunca vi ninguém branco dizer assim, nossa, deu um branco, o que está dizendo que todo branco tem Alzheimer? Não, não é isso. Quem tem Alzheimer precisa de tratamento, precisa ser respeitado e pronto. Então, como eu acho que o governo é muito hipócrita nessas declarações, a esquerda como um todo é muito hipócrita em relação a esse assunto, e não ajuda em absolutamente nada no combate ao verdadeiro racismo, essas coisas que realmente assolam a sociedade hoje, então eu só vou dizer que, na minha opinião, é só um estereótipo e uma má educação gigantesca por parte do presidente que está no século XX, está nos primórdios do século XX, que o final do século XX já era bem melhor do que isso. Silvio Navarro, muito boa noite. Como é que você avalia as falas do presidente Lula nesse evento que ocorreu aí na última sexta-feira, pelo menos até o momento, ele não se manifestou em relação às críticas e nem mesmo a primeira-dama Janja da Silva falou alguma coisa sobre essa situação. Agora, parte da esquerda já foi correndo para as redes sociais para defender o presidente, dizendo que, na verdade, ele foi apenas irônico nas declarações ali em relação àquela jovem que estava no palco para ser premiada ali pela Volkswagen no evento da última sexta-feira. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Ana, Pioto, meu irmão Augusto Nunes, boa noite. Para você, começa a semana com a gente. Que constrangimento para essa moça, né? Ela ganhou um prêmio e teve de ouvir essas barbaridades do presidente da República, que, aliás, tem gente por aí passando um pano, né? Ah, foi um deslize, foi uma gafe. Porque o Lula tem essa licença, ele tem essa espécie de permissão para cometer determinados disparates como esses que nós acabamos de assistir. E agora, o que o Brasil descobre, ou pelo menos uma parte do Brasil que votou nele, é que o Lula é antissemita, o Lula é misógino, o Lula é homofóbico, todo mundo se lembra, isso já faz tempo, vem lá de pelotas da piada. E agora o Lula também pode ser racista. Vejam vocês. Por que pode ser racista? Por que pode ser misógino, homofóbico e antissemita? Porque qualquer uma dessas frases, se tivessem saído da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, imediatamente já teria agido. A Procuradoria-Geral da República já teria agido. Aliás, talvez, provavelmente, a pedido de Randolfe Rodrigues, por exemplo, o líder da oposição, que já teria batido a porta das Cortes Superiores para acusar o presidente. Vocês já imaginaram o que as redações da velha imprensa estariam fazendo se essas mesmas frases tivessem sido ditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou por qualquer parlamentar de oposição a este governo? Vocês já imaginaram o que as ONGs de direitos humanos, as ONGs que defendem várias das causas LGBT ou as ONGs que defendem a causa dos negros, por exemplo, são várias. Onde está o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos? Agora ele não apareceu. Onde está Aniele Franco? Agora também ela não aparece. Cadê a Janja? Cadê os próprios ministros do Supremo que aparecem em público para fazer comentários sobre quase tudo? Agora ninguém aparece. Porque exatamente esse é o ponto. A despeito de qualquer discussão conceitual sobre esses temas racismo, homofobia, misoginia. Esse é o ponto. O Lula parece que tem uma licença, uma permissão para falar o que ele bem entende. Augusto Nunes, muito boa noite. O Silvio já lembrou aqui de outras falas de Lula. E a respeito dessa questão do racismo, eu vou lembrar uma de março do ano passado, quando ele disse que a miscigenação foi algo bom para a escravidão. Ele disse o seguinte, aspas, Toda desgraça que isso causou ao país causou também algo bom, que foi a miscigenação, a mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse gente bonita aqui. Fecha aspas para Lula. Uma frase do ano passado. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, grande pioto, meu vizinho, Ana. Daqui a pouco vai estar conosco. Olha, o Silvio estava falando do episódio de Pelotas. Se aplica o governador do Rio Grande do Sul, que é de Pelotas. Falou que era um polo exportador de viados. O que diria se o Bolsonaro, do Bolsonaro, e como bem lembrou o Silvio, essa turma aí que está no governo. Que tal o Bolsonaro chegar, olhar para uma mesa qualquer e dizer assim, para o ministro Silvio Nascimento? Pensei que você fosse passista, da mangueira. Pensei que você fosse cantor. Mas você é ministro? É mais ou menos isso que ele está dizendo. O Lula é tido como inimputável. Ele pode falar o que quiser. Então, só pode acontecer esse tipo de acontecimento, porque é um acontecimento, para um cara que é primitivo, não estudou, não sabe, fica fazendo discurso sobre assuntos que desconhece. Ele decorou a palavra afrodescendente outro dia. E já ocupou boa parte dos neurônios para um esforço desses. Quando eu trabalhava, eu tinha um site na Veja, para encerrar, eu criei uma sessão de sanatório geral, onde eu republicava frases cretinas, ditas por qualquer pessoa, tinha um titulozinho, e embaixo eu fazia um comentário sobre o que tinha acontecido. Eu notei que o Lula fazia sempre depois do almoço as declarações que eram, entravam no sanatório geral. Aí, eu com o título, eu passei a usar o mesmo, que era numerado, se almoçar, não dirija. Um, dois, três. Por quê? Porque o Lula, evidentemente, basta olhar o vídeo, sejamos sinceros, exagerou um pouco no almoço antes de fazer esse discurso aí. Como disse o correspondente do New York Times que ele quis expulsar, dizem no Brasil que o Lula bebe bem. E eu sou um veterano que já bebeu com o Gênio Quadros. Eu sei quem é profissional. Só para complementar, o Silvio fez menção, Augusto, também sobre essa suposta licença que o Lula tem, essa é a hipocrisia que concedem. Neste momento, também o Supremo, neste momento, também a PGR, a boa parte da empresa que chamou-se a uma gracinha do presidente, gracinha, abre aspas, gracinha. Pergunta para a moça se ela acha que foi uma gracinha, assim, não ali, que ela, obviamente, está constrangida, não vai afrontar o presidente da República a situação. Ele está lá, ele está como presidente. Mas, enfim, essa licença, essa hipocrisia, é que todo mundo está enxergando. Todo mundo está enxergando. Não achem que o leitor, que o espectador, que o ouvinte não estão percebendo isso. Os brasileiros todos estão percebendo isso. Agora, por que o Supremo não reage? Por que a PGR não reage? Por que todas essas ONGs não reagem? Por que toda essa gente hipócrita não reage? Inclusive, desses jornalões e canais de notícia não reagem? Bom, ou reagem com gracinha? Aí eu já não posso lhe responder. Eu não tenho resposta para isso, além da hipocrisia. Bom, a Ana Paula Henkel está... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Já deixa o seu like, deixa também o seu comentário, né? Você imagina... Rapaz, eu estou aqui imaginando aquele jornal lá. Bolsonaro, 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 tá vendo, gente, como que é simplesmente questão de endossar ou não a narrativa? Quando eles endossam a narrativa sobre o Bolsonaro, acaba influenciando a mente dos bocós. Os bocós influenciados falam asneira, acreditam em asneira. Gente, tem gente... Conta pra ninguém, não. Pra ninguém. tem gente que acha que foi o Bolsonaro que matou as pessoas ali lá em 2020. Tem muita gente que acredita nisso. Aí a culpa é de quem? Quem endossou. Só que essas pessoas elas são influenciáveis. Ela tem o déficit, né? Cérebro bem pequenininho e ele só não consegue enxergar. Essas pessoas elas não conseguem enxergar. Ela tem que enxergar com o olho de alguém. Alguém fala que no ouvidinho dela é verdade. É isso que é verdade. Todo o resto é mentira. Eu sou vítima. Eu sou nenenzinho. É culpa do próximo. Tudo é culpa de todo mundo. Nunca nada é culpa deles. E aí eles vivem uma vida medíocre. nesse tipo de pensamento que é o que o Barbudinho faz. Fala, endossa isso para as pessoas acreditarem que ele é o salvador e ele é isso e aquilo e fica aquela bagaceira toda que a gente conhece, né? Infelizmente a humanidade está perdida. tá difícil tá muito difícil as pessoas mudam de opinião com coisas que não dá para acreditar. Não dá para acreditar porque como que faz uma pessoa mudar o método dela de pensar assim? Não, porque é esse aqui ele pode aquele lá não podia porque ele era o genocida, matrocida, titurida, tudo ida, né? Fico por aqui, não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa força aí para a gente. Aí, ó, jornalista da Globo segundo o site Terra Brasil Notícia sugere que governo regulamente as igrejas. É só lembrar que 40% do quase entre 30 e 40% da igreja fizeram ela e eu estou falando aqui com a coisa que eu tenho estatística lá na igreja de um congresso, tá? 30% lá fizeram ela e estou até meio que 30 lá, mas é isso aí.